O Bloco de Esquerda fez, esta semana mesmo, 25 anos. A 28 de Fevereiro de 1999, correntes de esquerda e muitos independentes juntaram forças para criar um novo espaço político. Poucos meses depois, estávamos em junho, o Bloco disputava as primeiras eleições. Eram eleições europeias e o cabeça de lista chamava-se Miguel Portas. Foi a nossa primeira campanha. O resultado não chegou para eleger o Miguel, mas abriu caminhos. A partir daí crescemos, elegemos para o Parlamento Nacional, mais tarde para o Parlamento Europeu. Estivemos em lutas que mudaram a face do país e fomos enfrentando, volta e meia, os arautos da desgraça. Aqueles que ciclicamente nos diziam que o Bloco estava esgotado, não era nesta eleição, era na próxima, não era na próxima, era na seguinte e, portanto, iríamos desaparecer e, portanto, iríamos para o Brasil, não terá razão, não terá razão, não terá razão, não terá razão, não terá razão. Evoco esta campanha de 99 por uma outra razão. No rescaldo daquelas eleições, o Miguel escreveu um dos textos mais bonitos que conheço. Chama-se A Política ou a Vida e recorda-nos que a política que importa é aquela que não se divorcia da vida concreta das pessoas concretas. O texto começa com duas citações que o Miguel Portas encontrou aqui mesmo, no Distrito de Coimbra. A primeira encontrou-a na Penitenciária de Coimbra e era a história do Tibúrcio, um angolano que cumpria pena, ser opositivo e que um juiz impediu de ir morrer na sua terra, em Angola. A segunda é a história da greve dos pescadores da Leirosa, perto da Figueira da Foz, que estavam em luta há 60 dias e que, naquele momento, só queriam encontrar a forma certa de terminar a greve sem perder a dignidade. Escrevia, então, o Miguel nesse texto. Quem entendia aqueles homens? Os que sabem na pele quanto custa uma greve e os que sabem que as grandes lutas se fazem com pessoas normais e não com heróis. É por aqui que a esquerda que vem de longe poderá ir para longe. Pessoas normais e não heróis. Fazer uma campanha é isso mesmo. É ouvir pessoas de carne e osso. É encontrar quem partilha connosco a angústia da renda que sobe. É ouvir a senhora que nos dizia há pouco, a algumas das pessoas que aqui estão nesta sala, no mercado municipal, que as eleições são importantes, são muito importantes e ela até pensa em votar, mas o que lhe doía mesmo era a neta ter emigrado. É falar com a jovem que nos invoca o referendo pela despenalização do aborto, que ela na verdade mal se recorda de ter acontecido, mas que nos assegura que ninguém lhe irá roubar esse direito. É conversar com quem está no sindicato e anima o movimento social, mas é também falar com as pessoas que fazem voluntariado nos bombeiros ou que participam na fila harmónica, que animam o clube local ou a associação de moradores, que trabalham junto de pessoas empurradas para a margem da sociedade ou que zelam pela preservação do património local. Gente comum, com vidas comuns, com anseios comuns. Não precisamos de heróis, porque eles e elas são a esperança para o país que queremos no dia seguinte, no dia 11 de março. Fazer uma campanha é uma aprendizagem, mas é também a exigência de transpormos para um território específico, neste caso para Coimbra, aquelas que são as soluções para o país. E é por isso que nestas eleições anunciamos cinco prioridades para o distrito. Em primeiro lugar, a habitação. Em Coimbra, como no país, temos de criar condições para resolver a dificuldade em encontrar um lar ou um quarto que se possa pagar. Em Coimbra, é impossível viver neste momento na baixa ou na alta. Em Condeixa, já se paga mais de 1.200 euros por um metro quadrado. A renda em Miranda do Corvo aumentou quase 20% no último ano. Em segundo lugar, a saúde. Salvar o SNS só se faz com investimento e condições para atrair e reter profissionais. Em Coimbra, temos outros problemas específicos na área da saúde que passam, por exemplo, por uma fusão hospitalar que nunca deveria ter acontecido. Uma fusão que reduziu camas, desestruturou equipas e aumentou a pressão sobre o ZUC. Além disso, há a promessa de uma nova maternidade, uma promessa que, na verdade, está a tardar e a tardar demasiado. E temos agora a constituição de uma ULS gigante que terá enormes dificuldades em gerir uma área correspondente a mais de 350 mil habitantes, com realidades muito distintas. Em terceiro lugar, a justiça. O Bloco propõe, no seu programa, a criação de um Serviço Nacional de Justiça que garanta o acesso universal aos tribunais contra a seletividade atualmente imposta pelas custas judiciais. Uma justiça que respeite quem nela trabalha, a começar desde logo pelos funcionários judiciais, que é uma luta longa pela dignidade na qual o Bloco e o Zé Manoel Pureza particularmente se tem batido. Em Coimbra, temos ainda a adiada construção do Palácio da Justiça e temos a também adiada decisão de instalar aqui o Tribunal Constitucional contra o centralismo que empobrece o país. Em quarto lugar, a economia e o território. Coimbra precisa de reganhar centralidade, potenciando o que será a linha de alta velocidade e cuidando do tecido económico e social. Num contexto em que o distrito tem perdido gente, isso faz-se também garantindo que aqui se pode viver. Começámos, aliás, esta campanha com a Mariana em Figueroa do Campo, numa luta exemplar neste domínio. A luta do movimento contra a exploração de caulinhos. Uma luta contra a ameaça de uma exploração que nada deixará no território, a não ser a contaminação da água e dos solos, com impactos económicos e ambientais nocivos em toda a região. Em quinto lugar e, por último, a educação, a cultura e a ciência. Infelizmente, temas muito pouco falados nesta campanha. Não há democracia densa sem pensamento crítico. Não há conhecimento científico sem instituições de ensino superior robustas. Não há respeito por quem trabalha na cultura, na educação e na ciência sem um combate decidido à precariedade. Temos propostas e temos gente de carne e osso que as defende. Hoje mesmo, aliás, anunciámos mais de 300 pessoas que decidiram apoiar publicamente a candidatura do Bloco de Esquerda em Coimbra. A cada uma delas agradecemos esse voto de confiança. Faltam sete dias para o final da campanha. São 168 horas, são 10.080 minutos e não sei, na verdade, quantos segundos são. É um instante, é um instante, mas pode bem ser um tempo absolutamente decisivo nas nossas vidas. Temos propostas e temos gente de carne e osso, gente de luta, gente de confiança que as defende. A Mariana Rodrigues, a Ana Carolina Gomes, o Eduardo Figueiredo, a Gisela Martins, o Alexandre de Sousa Carvalho, a Cristina Matos, o António Rodrigues, o João Santo, a Júlia Correia, o Daniel Neves Costa, o João Rui Mendes, a Bárbara Ranito, a Cristiana Moita e o António Ferreira, de quem levarei as chaves para Lisboa. António, onde é que tu estás? António, onde é que tu estás? António, onde é que tu estás? Vamos disputar cada voto, cada apoio, cada vontade. Mariana, vai, dá-lhes, está aqui a tua gente. Força!